Oi pessoal, meu nome é Fernanda, eu sou colaboradora da Maitur e eu quero convidar você para conhecer esse tipo de visual da Toscana, que é um visual muito característico, muito bonito. Vem conhecer a história da Toscana com a gente também, conhecer, entrar no mundo medieval e explorar toda essa beleza que a gente tem para descobrir juntos, ok? Vem com a gente!